Saúdo todas as crianças com a paz do Senhor! Amém, crianças! Graças a Deus por mais um domingo na presença do Senhor para aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical a lição da classe dos primários Hoje nós vamos estudar a terceira lição, isso mesmo que tem como título o Filho Sonhador mas antes de começarmos a nossa aula nós vamos fazer a nossa oração porque tudo que vamos fazer primeiro devemos fazer a oração primeiro precisamos falar com o nosso Papai do Céu então fecha os teus olhinhos junta as tuas mãozinhas e vamos fazer a oração e diz assim junto com Tia Val Senhor Jesus, neste momento te agradecemos Papai do Céu por mais este domingo abençoado junto com minha família abençoa Senhor toda a minha família abençoa Deus cada um dos meus amiguinhos abençoa Senhor o meu dia me dá um dia cheio de alegria de paz Senhor Jesus, abençoa Deus a Tia que vai Senhor ensinar esta aula Senhor abençoa o pastor de nossa igreja nós te pedimos Papai do Céu e te agradecemos todas as bênçãos em nome de Jesus amém amém crianças vamos lá aprender mais uma lição como Tia Val falou o título da nossa lição é o Filho Sonhador isso mesmo a nossa lição da classe dos primários tem como título conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo isso mesmo um jovem ele escolheu fazer o que é certo vocês lembram da aula da semana passada que falou de um presente e uma grande confusão que coisa né criança José por ser o filho muito amado de Jacó José filho de Jacó e da mulher que ele mais amava Raquel então Jacó amava muito José porque José criança era o seu filho mais novo e o filho da sua velhice por isso que ele amava muito o seu filho e sua esposa Raquel José era um menino muito simples ele era um menino de uma simplicidade muito grande ele era um menino muito muito obediente ele gostava muito de obedecer a seu pai ele procurava sempre fazer o bem e também criança sabe o que ele gostava de fazer ele gostava de aprender cada vez mais ele sempre pedia ao seu pai Jacó para ensinar ele a ler e a escrever e assim ele cresceu na presença do Senhor aprendendo sempre as coisas boas mas tem uma coisa tão chata nessa história criança você sabe que coisa chata é essa os seus irmãos tinham muita muita inveja de José os seus irmãos tinham raiva porque ele era o filho que Jacó mais dava atenção que Jacó mais amava e por ele ser um filho que o pai sempre dava mais atenção eles odiavam tinham um coração assim a criança muito muito sujinho o coração dos irmãos de José era cheio de pecado porque o coração que guarda a inveja o ódio papai do céu não se agrada mas aconteceu algo que se tornou ainda mais agravante para José José recebeu uma túnica e por ele receber essa túnica de destaque criança aumentou mais ainda o ódio e o ciúme entre os irmãos e sabe o que aconteceu? Isaac era um menino sonhador isso mesmo ele era um menino sonhador ele tinha sonhos e interpretava os sonhos certa vez José estava junto com seus irmãos e ele foi dormir isso mesmo criança ele foi dormir e teve um sonho ele sonhava que quando estava juntando os molhos de trigo os molhos seu molho de trigo ele flutuava e o dos seus irmãos se arrudiavam dele ou seja ele teve esse sonho e quando acordou sabe o que aconteceu? ele foi contar para seus irmãos do sonho e ele falou para seus irmãos criança que teve aquele sonho dos molhos de trigo que o dele flutuava e os onze molhos de trigo ficava prostado diante dele então seus irmãos falou assim para ele você acha que vai ser o nosso rei? você acha que nós vamos nos prostar diante de você? não isso nunca vai acontecer mas José acabou indo dormir novamente e teve outro sonho criança isso mesmo ele teve outro sonho ele sonhou que o sol e a lua e onze estrelas ficava ao redor dele se curvando diante dele e esse sonho quando ele contou o pai dele Jacó estava presente então Jacó olhou para ele e disse você está dizendo que eu a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostar diante de você deixe de ser menino José vá para sua tenda que daqui a pouco eu converso com você então criança Jacó ficou aborrecido com o sonho mas ele não entendia qual era o plano que Deus tinha na vida dele os irmãos de José eles estavam planejando algo muito cruel criança ele desejava até a morte do seu irmão mas o coração de José tinha alguém muito importante Jesus e mesmo os irmãos ficando bravos com eles com ciúme dele tendo ódio dele ele não permitiu que o ódio tomasse conta de seu coração e seu coração estava sempre sendo assim alegre criança amém crianças e o texto de memória em ação nosso hoje é se encontra no livro de Lucas capítulo 6 e o versículo 38 que diz ele será generoso e as bênçãos que ele lhe dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos Lucas 6 e 38 vamos mais uma vez crianças repetir o versículo bíblico ele será generoso e as bênçãos que ele lhe dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos Lucas 6 e 38 não esqueçam de memorizar esse versículo procure aí na sua bíblia tá certo criança o sonho de Deus eles são maiores do que os nossos sonhos Deus permitiu que José passasse por tudo isso porque sabia que um dia José teria vitória e José ele foi um adolescente muito obediente e por isso Deus Deus o abençoou criança Deus tem muitas bênçãos para dar em nossas mãos mas é preciso a gente ficar no nosso lugar ter um coração obediente a Jesus e não um coração assim cheio de pecado se o seu coração tem ciúme tem raiva peça a Jesus para limpar porque só ele pode limpar o nosso coração e não esqueçam crianças que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos acredite continue no seu lugar tenha a simplicidade de José que Deus ele lhe dará vitória amém crianças que Deus abençoe cada um de vocês e meditem na palavra do Senhor amém vamos orar mais uma vez junto as tuas mãos e diz aí Senhor Jesus te agradecemos Deus por mais essa aula continua abençoando Deus todas as professoras da escola dominical abençoando todas as vidas Deus que vão Senhor assistir aleluia esta aula e guardar Senhor a tua palavra em seu coração nos ajuda neste dia tão abençoado e tão lindo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém a paz do Senhor e até a próxima aula você sabia que a livraria arca missionária vai até você pois é para sua melhor comodidade sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega tudo isso para que você amigo leitor desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais livraria arca missionária cada dia mais perto de você e e e Legenda por Sônia Ruberti